Vamos falar deles, o Detroit Lions. O fenômeno Detroit Lions. Cara, primeiro eu queria contar uma história que é do senhor Bobby Lane. Eu tô procurando ele aqui porque eu quero ver quando foi isso exatamente. O Bobby Lane, ele começou a jogar no Detroit Lions em 1950 e ele foi campeão da NFL três vezes pelo Detroit Lions, numa época pré-Super Bowl. E aí, em 58, ele saiu da equipe. Ouve essa aqui que você vai gostar muito. Quando ele saiu da equipe, ele falou assim. Eu tô tentando pegar a frase exata, mas se eu não achar aqui, eu falo com tranquilidade. 58, tananã, tananã, tananã. Não achei a frase, mas ele fala uma parada assim. Esse time... Ah, achei! Achei! Ele falou assim, esse time não vai ganhar por 50 anos. E cara, o Lions não ganhou por 50 anos. Mais do que isso, pô. De 58 pra agora, já passou mais que 50 anos. E o Lions teve essa maldição e é muito verdade. É muito verdade. Então, realmente é uma loucura a maldição do Bobby Lane, mas ela finalmente parece ter se encerrado. E por que isso aconteceu? Eu acho que o Dan Campbell, quando ele chegou na liga, muita gente deu risada dele porque ele falava, eu vou trazer um leão pro treino. Eu sou maluco, não sei o quê. Era um cara que tem um background de esporte. Ele ganhou o Super Bowl, inclusive, em 2009 com o Saints, como jogador. E aí, ele foi construindo um time, né? E eu lembro que a troca do Matthew Stafford foi uma... Admitir, inclusive Matthew Stafford, foi admitir que esse time não tinha nada naquele momento e vamos construir aos poucos. Beleza! Tá tudo certo. Aí, o Detroit Lions pega o Jared Goff e todo mundo, inclusive eu, falei. O Jared Goff é um quarterback de transição. Ele vai ficar lá até ele ser trocado pelo próximo. E não veio um próximo. Teddy Bridgewater é o eterno reserva, é o reserva da equipe. Handle Hooker não é o titular, não é o próximo nome. Então, e mais do que isso, cara, eu não acredito... Cada vez que eu falo essa frase que eu vou falar agora, um panda morre. O Jared Goff é um dos principais candidatos a MVP, velho. Aí você me fala, como é que não estamos vivendo numa simulação, numa realidade em que o Jared Goff é um dos principais nomes pra MVP? E ele merece, cara. Porque semana após semana ele tá jogando direitinho, jogando bem. E aí eu já vi gente falando, pô, goleiro, mas no Rams, ele levou o Rams pro Super Bowl. Mas aí mostra o Jared Goff. O Jared Goff protegido, o Jared Goff com tempo no pocket, é um Jared Goff espetacular. E a linha ofensiva dos Lions é top 3, se não for... A do Eagles eu ainda acho que é a melhor, mesmo com as lesões. É a segunda melhor linha ofensiva da NFL, cara. Frankie Regno, Jonah Jackson, Taylor Decker, Graham Glasgow, Penny Sewell. Eles ainda foram atrás do cara no draft. Fizeram tudo com muita calma. Aí você vê os wide receivers. O Josh Reynolds veio lá de Los Angeles. O David Montgomery veio de Chicago e encaixou perfeitamente. Ainda assim, eles draftaram outro nesse draft. Todo mundo falou muito mal. Jameer Gibbs teve problema de lesão. Até agora não se provou. Você pega o grupo de wide receivers, a Monhassen Brown, que quando ele foi draftado, ele falou, eu vou ser melhor que todos os outros wide receivers no meu ano. Não foram, porque foram muitos bons wide receivers. Mas ele ainda é espetacular. Jameson Williams fez touchdown nessa partida e chegou depois de ser suspenso. E tá jogando bem também. Ainda tem o Khalif Raymond. Ainda tem o Marvin Jones. E aí você vê uma defesa, cara, que o Aidan Hutchinson, a gente já sabia que ia jogar bem. Que o Lions pegou depois do Jaguars, pegou o Trevor Walker. E ganhou aquele draft, pelo menos por enquanto. Mas a gente tem Alan McNeil jogando muito bem. A gente tem uma secundária, que Cam Sutton veio de Pittsburgh e jogando bem. A gente tem Jerry Jacobs jogando bem, mas isso é muito porque o Emmanuel Mosley machucou. E mesmo assim tá jogando bem. Então eu tô preocupado com esse time no sentido das lesões de CJ Gardner-Johnson tá na injury reserve, Emmanuel Mosley tá na injury reserve. Agora eu quero ver o seguinte. Semana 7, a gente vai falar disso no final da live. Semana 7, esse Lions pega o Ravens. É um jogo difícil. Ravens é um time muito físico. Também tem um monte de problema de lesão. Mas eu sinceramente acho que esse Lions pode ganhar, cara. O Ravens é favorito pra partida. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é um jogo que pra mim mostra muito. Das 5 vitórias dos Lions, 3 são fora de casa. E a derrota foi em casa, não foi fora de casa. O Lions tem um desempenho até agora que o pessoal já tem esquecido um pouco, né? Mas na primeira semana, Guiseira, o Lions ganhou do Chiefs, cara. A primeira vitória do Lions foi a única derrota do Chiefs. Isso é importante. Pô, aí perde pro Seahawks num jogo de uma posse de bola, né? Aquela loucura de 37 a 31. Contestada essa derrota. Exatamente. Aí tem o Falcons, ganharam de 20 a 6. Aí tem o Packers, pô, ganhar de Packers, cara. O Packers, hegemonia da NFC Norte, amassou. Aí vem o Panthers, amassou. Aí veio o Buccaneers, que eu pensei agora que ia dar trabalho pros caras, amassou. Mais do que isso. Pegam o Ravens agora, mas olha essa sequência. Raiders, Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, Vikings e Vikings. Esse Lions pode sair com umas 12 vitórias, cara. 11, 13 talvez. É realmente muito insano o que a gente tá vendo. Brian Branch, também machucado. Outro jogador de secundária espetacular. Sam Laporta, mostrando o seu melhor calor, o Tyrant. Então, esse Detroit Lions é uma delícia. Olha o Vida 6 aqui. Jared Goff é um QB sólido, já chegou em Super Bowl. Se continuar nessa pegada, vai longe. Tá bonito, tá bonito demais. Lucas Yamato. O Ravens tá dando muito tiro no pé. No próprio pé, por isso os Lions podem ganhar o jogo. Pedro Henrique. Discordo, gole. O Lions é favorito contra o Ravens. Na real, eu entendo até o que você tá falando. Eu digo nas casas de aposta, cara. O Ravens é favorito que joga em casa e tudo mais, mas o Lions ganhar esse jogo não me surpreende nada. Não me surpreende nada. Então, muito... Olha, olha. Parabéns. Essas são as duas palavras que eu tenho pro Detroit Lions, Guiseira. Parabéns, Detroit Lions. Acabaram de ganhar palmeiras. Aí, ele vai contra o Ravens e fica 35 a 10. Vai ser uma maravilha. E aí, ele vai contra o Ravens. E aí, ele vai contra o Ravens. E aí, ele vai contra o vampiro.